Olá, seja bem-vindo ao canal. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso. De forma técnica, mas numa linguagem simples para que todo mundo compreenda. E criamos esse canal também para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam do nosso apoio. Hoje eu dedico o vídeo para o lar Torres de Melo. Ajude você também. E ajude o nosso trabalho aqui, tá? O nosso canal. Clique no joinha, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal. Tudo isso ajuda muito o nosso trabalho. Hoje eu vou passar um pequeno trecho de um podcast que é o qual eu fui convidado para falar sobre o cultivo de plantas em Marte. Foi, na verdade, muito interessante, né? Enfim, muita coisa, muitos detalhes, né? A gente não consegue, na verdade, colocar em prática justamente porque a gente não tem informações, né? Informações precisas, ok? Então, tá bem interessante. O entrevistador, o Paulo, é muito bacana, né? Muito simpático. Fica até o final do vídeo. Eu acho que vale a pena, tá certo? Bom, eu peguei só um pequeno trecho, né? Desse podcast, tá? Porque senão o vídeo ficaria muito comprido, né? Tá certo? E deixei aqui para vocês também curtirem um pouco esses trechos, né? Esse podcast. Mas eu vou deixar aqui no link, né? Se vocês quiserem assistir o podcast na íntegra, tá certo? É só clicar lá embaixo que vocês podem assistir. Olá a todos! Bem-vindo a mais um The Stories aqui no Grupo Cidade Comunicação. Novamente aqui com Roberto Tacani. Tudo bom, Roberto? Seja bem-vindo aí a mais um... Eu dei a mão aqui. Ele não viu. Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do The Stories. E hoje eu estou te trazendo para um assunto bem interessante que está na pauta aí dos ufólogos, dos astrônomos, né? De plantão. Que é o plantio em Marte. Só podia ser você para responder isso, Tacani. Porque nós estamos vendo muitos investimentos hoje na NASA e laboratórios tentando descobrir uma forma de plantar em Marte, né? Aí, assim, parece brincadeira. Como é que vai plantar em Marte? Porque não tem oxigênio, né? O planeta é morto. Mas parece que existe pesquisa a respeito disso. E você, eu acho que poderia dizer para a gente se é possível ou não a gente plantar em Marte. Porque nós estamos indo para Marte, gente. Verdade. Talvez eu não seja a melhor pessoa para falar sobre esse assunto. Porque é uma coisa muito, digamos assim, avançada. Mas dentro da minha área a gente pode comentar algumas coisas sobre essa possibilidade, né? Eu acho que eu, como você, como muita gente aqui, gosto de ficção científica. Então a gente fica bem esperançoso, inclusive. Nós somos da época do Ultraman, Nacional Kids. Nacional Kids foi o primeiro, né? Depois do Ultraman. Depois a gente coloca aqui a produção, coloca aqui o Ultraman e o Nacional Kids para as pessoas saberem do que se trata. Mas voltando... Pois é. Em 2015, Paulo, eu estive na Universidade da Flórida e o meu orientador tinha, de lá, né? Da Universidade da Flórida, eu tinha enviado plantas para o espaço justamente para fazer algumas pesquisas com algumas espécies, né? E esse foi o meu primeiro contato, né? Digamos assim, nesse assunto de cultivo de plantas, digamos assim, fora do nosso sistema, né? E eu achei bastante interessante e depois a gente vai alimentar um pouco, né? A gente... Eu fico imaginando como que efetivamente você vai conseguir cultivar alimentos, né? Eu acho que a primeira coisa deverá ser o alimento, né? Plantas alimentícias a ser cultivado tanto na lua como no marte, né? Então, eu acho que são coisas que já estão sendo pesquisados, né? Mas eu vejo assim a possibilidade de acrescentar algumas coisas, né? Em cima dessas metodologias que o pessoal tem estudado. O solo parece que é muito próximo do solo vulcânico ali, né? Tipo, eles estão fazendo muito teste no Havaí ali, que diz que tem muito enxofre, né? Existe alguma coisa que possa crescer, alguma estrutura vegetal que cresça num ambiente tão inóspito desse? É tudo ainda muito subjetivo, Paulo, porque não se tem exatamente o que tem naquele solo, né? Não tem uma, digamos assim, uma sequência de elementos químicos que existam lá, né? Eu acredito que até possa ter alguns elementos que a gente não conheça. É, porque se for pensar em escala, tem que usar o solo de lá, né? Porque não vai estar para ficar transportando no foguete terra, né? Exato, exato. O que pode ser feito, na verdade, é você partir, por exemplo, de uma impressora, você produzir alguma partícula que sirva de solo artificial, né? Eu falo muito, por exemplo, aqui, de você utilizar, por exemplo, o isopor, né? Isopor reciclável como parte do solo, que eu chamo... O isopor? É, isopor. Como parte do substrato, né? Quando a gente fala em cultivo de plantas fora do sol, a gente fala em substratos. Quais são os substratos básicos para um cultivo dentro de um... Você pode usar diversos materiais, né? Eu já... A gente tem falado muito, por exemplo, em vermiculitas, na verdade, minerais expandidos, próprio isopor, plásticos e assim por diante. Tem muitos elementos que você pode utilizar no lugar, digamos assim, da terra, né? Então, esse seria uma coisa bem interessante com relação ao que o pessoal vai utilizar para produzir lá, né? E que tipo de alimento? Isso é o hortifruti, como é que é? O que que seria? O que que poderia ser plantado lá? Qualquer coisa? Bom, esse é... Pepino, por exemplo, não. Esse é um... é uma... há uma área que vai ter que ser discutido principalmente com nutricionistas, médicos, por quê? Mas de alimentos essenciais. Essenciais, né? Então, seria... eu acredito que seria grãos que tenha proteínas, né? Talvez soja, sopa, alguma coisa nesse sentido. E depois, os amilassos, né? Esse seria um... O que que é amilassos para o pessoal que está... Seria um, digamos, amilassos seriam tipo batata, né? Tipo arroz, né? Trigo, tá? O que vai, na verdade, constituir carboidrato, né? Seria a fonte de açúcar para a gente, para a nossa alimentação, entendeu? Então, basicamente, seria essa linha dos amilassos, os proteicos e tem que ter as fibras também, né? Isso, exatamente. Aí, aí, talvez, feche isso, né? Teria que também ter as vitaminas também, etc. Por isso que eu falo, é uma coisa que não é só do engenheiro agrônomo, né? Tem que ter todo um complexo de especialistas para trabalhar em cima do que eu preciso, né? Se o pessoal falar, não, você precisa produzir alguma coisa que dê muito amido, muito carboidrato, né? Aí, o que, por exemplo, naquele filme, né? Marte, né? O que ficou... Foi batata. Ele produziu batata naquele filme. Muita coisa lá não confere com a realidade, né? Porque ele utilizou o solo... Então, estamos aqui para justamente a gente discutir com um profissional. É o solo marciano que ele estava usando lá, né? Ele usou o solo marciano e, assim, de primeira vez, eu acho que não existe essa possibilidade, porque a gente conhece o solo pelas características químicas, né? Principalmente a acidez, né? A gente tem que conhecer índice de acidez, índice de salinidade, índice de toxicidade de vários elementos. A gente não conhece. Por que? Por que, assim, nós estamos no semiárido. Mas se você for para algumas regiões, por exemplo, de Minas Gerais, por que a região é propícia, não só pela pelo clima, mas por que o solo é mais propício para o café e aqui nós temos um pouquinho mais de dificuldade, mesmo na serra? Existe uma diferença do solo nesse sentido? Eu acho que... O que é essa diferença? Nutrientes? O que que é? É, na verdade, não é nem o solo. Acredito que seja mais em termos de clima. Quando você fala terra roxa, por exemplo, lá no interior de São Paulo, a terra roxa é boa para isso, é boa para aquilo. Nós não temos terra roxa. Qual a diferença de uma terra roxa para uma terra normal, igual a gente tem aqui, não? É, na verdade, é formação geológica, Paulo. A terra roxa, ela basicamente foi formada em milhões de anos, digamos assim, degradação, a partir de degradação de determinados tipos de minerais e rochas, né? Basicamente, basalto, né? Tem uma quantidade muito maior de ferro, por isso ela é chamada de terra roxa, né? Terra vermelha, né? E a nossa aqui é basicamente de granito, né? Então, ela é mais arenoso. Isso. Então, a diferença basicamente é da formação geológica, tá certo? Mas, hoje em dia, eu também não estou falando para você, a gente, em Marte, possivelmente, eu acredito que não vai ser cultivado no solo. No solo? Não. Então, essa história de áreas férteis próximas a vulcões, por isso que existem civilizações como Nápoles e outras cidades, Cidade do México, várias cidades se estabelecem próximo de vulcões. Exato. O processo da qualidade dessa terra também não é por causa de algumas coisas que são abastecidas pelos vulcões dentro do solo? Sim, sim. Os solos vulcânicos a gente conhece basicamente pelo alto índice de enxofre no solo. Que é uma característica do terreno marciano, né? Que é um dos elementos essenciais para as plantas. Mas isso não quer dizer que esse solo tenha que ser o único solo para você cultivar. Tanto é que nós temos, por exemplo, solos em pleno deserto de Israel, que é só produzindo em areia pura, ok? Então, essa ideia de que as terras vulcânicas vão ser essencial para o cultivo das plantas, isso não é verdade. Hoje você tem tudo isso em soluções, em píruas, que você dissolve e você vai conseguir cultivar as suas plantas sem a necessidade daquele solo vulcânico. Você está entendendo? Por quê? Porque pode realmente ter um alto índice de enxofre naquele solo marciano, mas pode ter concentrações altíssimas de, por exemplo, elementos tóxicos como são alumínio, altos índices de manganês e outros elementos que a gente não sabe. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, clique no joinha, compartilhe o vídeo, clique também no sininho e, principalmente, inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui a continuar passando informações mais pontuais, mais técnicas para vocês, tá certo? Conto com vocês. Aproveito a oportunidade para apresentar para vocês o meu novo livro, Plantas em Vasos, mais de 500 perguntas e respostas. Ao invés de fazer um manual sobre cultivo em vaso, eu achei interessante fazer esse manual na forma de perguntas e respostas. Acredito que esse livro vai ajudar bastante a todos que gostam de cultivar as plantas nesse sistema, que é o sistema de vaso, livro digital, ok? Se vocês tiverem a oportunidade, adquirem esse livro, que ela está na plataforma do Amazon. Como em todos os vídeos, nós dedicamos uma entidade, né? Para uma entidade filantrópica. E hoje estamos dedicando para o Lar Espírita Torres de Melo, ok? Ele é uma entidade que acolhe pessoas, principalmente de mais idade, está praticamente abandonado, nas ruas, e essa entidade acolhe essas pessoas e dão todas as necessidades para essas pessoas necessitadas. Ajude você também com qualquer coisa, não precisa ser dinheiro, né? Alimentos não perecíveis, até perecíveis, roupas usadas, tudo que você tiver podendo doar, o pessoal agradece, ok? Eu vou deixar aqui o contato, se vocês puderem entrar em contato com eles, seria muito interessante, ok? E ajude o nosso trabalho, ok? Não é fácil a gente ficar publicando conteúdos, né? Tá certo? É todas as semanas, ok? Então, se vocês puderem, clique no joinha, compartilhe o vídeo, clique no sininho, com isso você vai receber notificações de quando tiver novos vídeos aqui nesse canal, ok? Conto com vocês e aguardo vocês no próximo vídeo. Um beijo muito obrigado.